Música Hospitais filantrópicos protestam contra a redução nos repasses do Estado. Nos principais municípios do Rio Grande do Sul, instituições restringiram o atendimento a pacientes do SUS. O dia também foi de manifestação dos servidores da educação em canoas. Eles são contrários às mudanças no pagamento dos reajustes da categoria. Em Porto Alegre, escrivães e agentes da Polícia Federal protestaram contra o projeto que altera a autonomia administrativa da corporação. Terceira tentativa. Prefeitura lança mais um edital para o serviço de transporte coletivo da capital. No presídio central, presos por violência doméstica participam de programa de combate a crimes contra as mulheres. Na série de reportagens sobre o Dia das Mães, veja que para elas não há diferença entre filhos biológicos e adotivos. Em busca da solidariedade, asilo Padre Cacique lança campanha de arrecadação de recursos para ampliar as instalações e criar um centro de convivência para idosos. Boa noite. Santas Casas e hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul protestaram hoje contra a redução nos repasses do governo do Estado. Em cerca de 200 municípios gaúchos, o atendimento a pacientes do SUS foi parcial. Profissionais do Hospital Bruno Born, de Lajado, paralisaram atividades administrativas, consultas ambulatoriais e a realização de exames durante mobilização feita hoje ao meio-dia. Reivindicação pelo corte de recursos repassados pelo governo do Estado para hospitais filantrópicos. Nós pretendemos fazer mudanças de gestão, redução de custos, simplificações na operação, mas mesmo assim com tudo que a gente faça não vai suprir esses 3 milhões que a gente tem a falta durante o ano. 960 colaboradores, entre médicos, enfermeiros e agentes administrativos, trabalham nesses corredores. Se o Hospital Bruno Born não está bem financeiramente, a prefeitura também não está bem. Nós não temos um poder para sustentar sozinhos todo o custo que o hospital tem. Nós temos até um contrato em andamento, estamos trabalhando e tentando ajudar um ao outro, mas estamos no mesmo barco. As 37 cidades que compõem o Vale do Taquari mandam pacientes para o hospital. Apesar da paralisação de hoje, mesmo com a falta de recursos, o atendimento seguirá normal. Em Novo Hamburgo, cerca de 50 consultas, exames e cirurgias não urgentes realizadas pelo SUS foram suspensas no Hospital Regina durante todo o dia de hoje. Desde o ano passado, a instituição deixou de receber mais de 320 mil reais do incentivo de cofinanciamento da assistência hospitalar que vem do governo do estado. Na região, os hospitais de Sapiranga, São José de Ivoti, doutor Lauro Reus de Campo Bom, também estão com atendimentos eletivos suspensos. Também devem paralisar os hospitais de dois irmãos e instância velha, que ainda não se pronunciaram. Em toda a região, cerca de 500 atendimentos não serão realizados. Urgências e emergências seguem sendo atendidas normalmente. Os serviços devem ser retomados amanhã. A Secretaria da Saúde informou em nota que o planejamento do estado pretende adequar os repasses ao orçamento da pasta e evitar os atrasos do ano passado. O governo garante que os pagamentos estão em dia desde dezembro. Já os valores pendentes da gestão anterior serão quitados de acordo com o fluxo de caixa do Tesouro. E apesar da mobilização em vários municípios gaúchos, em Porto Alegre não houve paralisação na Santa Casa de Misericórdia. Mas o protesto gerou demora no atendimento. Na capital, os atendimentos pelo SUS foram mantidos. A decisão foi baseada no volume de consultas e cirurgias agendadas. Diferente de outras cidades, onde os atendimentos puderam ser remarcados nesse dia de mobilização. O protesto aqui foi simbólico, atrasando os serviços em mais ou menos uma hora. Os funcionários distribuíram folhetos e explicaram a situação aos usuários. É uma preocupação pra gente, né, que precisa desse tipo de atendimento, né. É uma preocupação. O que o governo tá fazendo, antes a gente não via, agora a gente vê real como é que é. Porque eu, aqui na Santa Casa, sempre fui muito bem atendido. As Santas Casas e hospitais filantrópicos reclamam o atraso no pagamento de duas parcelas do ano passado, do incentivo aos hospitais e do anúncio do corte total previsto para esse ano pelo governo do Estado, do chamado IOSP. Até agora, o valor chega a 207 milhões de reais e pode chegar a 432 milhões, caso o Estado não volte a pagar o incentivo. Na apresentação dos números das 245 instituições para uma série de autoridades do Estado, os gestores anunciaram que a situação é crítica. A Santa Casa de Porto Alegre já solicitou à Secretaria de Saúde de Porto Alegre a redução dos atendimentos pelo SUS. A expectativa é de que até junho sejam 118 leitos a menos, além da redução de 18% nas consultas eletivas e de 13% nos procedimentos cirúrgicos e obstétricos por ano. O objetivo é diminuir de 100 milhões para 70 milhões o déficit anual da entidade. O corte que afeta diretamente o custeio dos hospitais e era o recurso que vinha do Estado para reduzir o déficit anual que os hospitais têm, superior a 400 milhões. Como nós temos a responsabilidade pela gestão e se não fizermos isso nós vamos fechar os nossos hospitais logo ali, cabe a nós, num último apelo, fazer o que estamos fazendo hoje e anunciando que iniciamos o processo de desmonte de parte das nossas instituições para poder sobreviver. E hoje também houve paralisação em Canoas. Agentes, secretários de escola, professores da educação infantil e do ensino fundamental protestam contra a mudança na forma de pagamento dos reajustes da categoria. Professores e agentes de educação se reuniram em frente à Prefeitura de Canoas. Entre as reivindicações estão a volta do pagamento no último dia útil do mês, a contratação de novos professores e a manutenção do reajuste quadrimestral, que não será pago em maio. Os professores de Canoas recebiam reajuste salarial em janeiro, maio e setembro. Mas uma lei municipal mudou a regra e o reajuste passará a ser pago em uma única parcela no final do ano. A gente acha que tem dinheiro, nós esperamos que ele nos dê uma posição, porque até agora não deu nada. Só alego a falta de arrecadação para o não pagamento em dia, que o nosso pagamento era até 30 do mês, no final do mês, agora ficou para o dia 5, até o quinto dia útil do mês subsequente. Essa foi outra alteração que foi feita na lei também. A rede municipal de ensino de Canoas conta com 84 escolas e 2.146 professores. Segundo o sindicato, duas escolas não funcionaram hoje pela manhã. A prefeitura garante que a paralisação não afetou as aulas. O secretário de educação diz que a pauta de reivindicações dos professores está sendo atendida. Segundo ele, o pagamento do salário no último dia útil do mês voltará a ser feito em setembro. O reajuste está garantido. O que houve em função do quadro financeiro do país e do município, houve uma mudança na legislação em que esse reajuste, ao invés de ser pago a cada quatro meses como era, será pago como um todo ao final do ano. Na próxima sexta-feira, acontece uma reunião entre prefeitura e professores para uma nova rodada de negociação. Protesto também de escrivães e agentes da Polícia Federal em todo o país. Eles são contrários a uma proposta que tramita na Câmara dos Deputados, estabelecendo autonomia funcional, administrativa e financeira para a corporação. Segundo os funcionários, o projeto centraliza as decisões administrativas nos delegados. O que prejudicaria o restante dos servidores. A chamada PEC 412 é datada de 2009. Na manifestação que em Porto Alegre aconteceu na frente da sede da Polícia Federal na Avenida Ipiranga, os agentes afirmaram que manterão a mobilização nas próximas semanas, ampliando o debate sobre a proposta. A categoria considera que existe o risco da diminuição do controle do Ministério Público e dos poderes executivo e legislativo sobre a corporação. Oito pessoas foram presas por tráfico de drogas na zona norte de Porto Alegre. A Operação Maria da Polícia Civil aconteceu nessa madrugada na Vila Nazaré. Além das prisões, os policiais apreenderam meio quilo de maconha, 11 buchas de cocaína, 15 pedras de crack, balanças de precisão, celulares e dinheiro. Um Honda Civic que era utilizado para abastecer pontos de tráfego também foi recolhido. As investigações duraram três meses. Lançado hoje, mais um edital para a licitação do transporte coletivo de Porto Alegre. Além de permitir a presença de companhias de fora do país, as empresas de pequeno porte também vão poder participar do processo. Em nota, a Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre disse que está analisando o documento e só depois vai definir uma posição. O novo edital prevê que pelo menos 25% dos ônibus tenham ar-condicionado, quantidade que deve crescer 10% a cada ano. Uma lei municipal que prevê que todos os ônibus circulem com o dispositivo está suspensa por uma liminar. Os coletivos também devem ter GPS e menos gente por metro quadrado, em vez das atuais seis, quatro pessoas. Essa é a terceira licitação para o transporte coletivo lançada pela Prefeitura de Porto Alegre. Nas outras duas, no ano passado, não houve interessados, porque os empresários discordavam dos termos do edital. Desde 1920, o transporte coletivo em Porto Alegre circula apenas com permissões. Desta vez, a EPTC vai permitir que as três grandes áreas em que o transporte da cidade está repartido sejam operadas por mais de uma empresa para facilitar que consórcios de médio porte participem da licitação. Também acatou as recomendações da Justiça e alterou a forma de calcular o valor da tarifa. Além disso, criou um conselho de usuários para aumentar a participação no debate sobre o sistema. Esses conselhos acompanharão mensalmente a questão do comprimento das metas. São sete metas que foram estipuladas, medidas mensalmente se a empresa operadora está cumprindo. Esses conselhos vão opinar se a empresa deve ser penalizada ou não. Inclusive, acompanhando a apresentação do plano de recuperação. Nós não queremos multar as empresas. Nós queremos que elas prestem o serviço contratado. Educar e responsabilizar o agressor. O programa Metendo a Colher, projeto pioneiro da Superintendência de Serviços Penitenciários do Estado, tem como objetivo coibir e prevenir a violência contra a mulher. No Rio Grande do Sul, o número de processos por violência doméstica cresceu 12% desde 2012. No Presídio Central de Porto Alegre, são 213 presos por violência contra a mulher. 136 são reincidentes. A ideia do projeto é impedir que se forme um círculo vicioso. Atualmente, nós temos assim, todo um trabalho feito em cima da vítima e nós não pensamos em levantar um perfil desse agressor, quem é esse agressor, o que ele faz, o que ele fez e quantas vezes ele fez e com quantas mulheres. Nós temos que começar a nos preocupar com o agressor. No programa, um grupo de 15 presos participa de cinco encontros de duas horas. Eles assistem palestras sobre a Lei Maria da Penha e sobre aspectos pessoais do delito cometido. A Lei Maria da Penha tem que existir. Toda mulher tem que ser defendida, entendeu? Homem de verdade, ele não pode bater em mulher. A iniciativa também deve ocorrer nas penitenciárias femininas Madre Pelletier e na Estadual de Guaíba. São mulheres que entraram com ilícitos em casas prisionais porque sofreram algum tipo de violência, ou física, ou psíquica. Vai ter grupo com essas mulheres para empoderá-las e para mostrar a elas que existe sim uma outra forma de relação que não a violência. E a luta contra o alcoolismo pode ser vencida através do apoio mútuo e da solidariedade. No Brasil, desde a primeira metade do século passado, os grupos de alcoólicos anônimos unem jovens e idosos contribuindo para a superação do vício. A batalha é diária, um desafio que na maioria das vezes só é superado com o apoio da família e de quem viveu de perto o mesmo problema. O letreiro luminoso instalado na sala do Grupo de Alcoólicos Anônimos, sede Cidade Baixa, em Porto Alegre, mostra o lema das reuniões. Os encontros acontecem três vezes por semana na Igreja Sagrada Família, mas não tem vínculo com a instituição religiosa. Os depoimentos são o ponto alto dos encontros. Não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha irmãs, não tinha casa, não tinha nada. O álcool não se trouxe. E aí me tiraram os documentos e eu fui à luta. A pessoa, através da troca de experiência e força de esperança, ela consegue se identificar e se tornar iguais. Os iguais se entendem. Nós não somos, a gente não estuda a doença, mas consegue entender o íntimo do alcoolista, porque a pessoa que está chegando somos nós onde? Ela está com o mesmo problema, então não tem censura, não tem crítica, só tem carinho e afago. Sem colocar uma gota de álcool na boca há 26 anos e 10 meses, Carlos, de 64 anos, lembra como era a sua vida quando bebia e o que mudou quando entrou para o AA. Nos primeiros três anos foi muito difícil. Eu permaneci aqui dentro porque a vontade de beber era diária. Diária e não sabia nem o que eu estava fazendo aqui dentro. Mas através dos contatos com os outros companheiros, de participação nos eventos, e aí fui gostando da nova maneira de viver. Existem mais de 200 sedes do AA espalhados pelo Rio Grande do Sul. Confira no site mais informações. O asilo Padre Cacique começou uma campanha de arrecadação de recursos para ampliar as instalações e criar um centro de convivência para idosos. Empresários podem doar para um fundo que assegura a aplicação dos valores diretamente em instituições de atendimento a idosos da capital. O asilo que abriga 150 idosos quer ampliar suas instalações, criando um grande centro de convivência. Em 2014, a entidade fez sua primeira campanha de arrecadação, mas não atingiu a quantia necessária. Ainda faltam 6 milhões de reais, 80% do valor total da obra. É um espaço inédito que vai funcionar como um regime de creche para idosos. Para aqueles familiares que se constrangeriam em colocar o pai, a mãe, o avô, o idoso em si num asilo, eles poderão trazê-lo para cá de manhã. Ele passará o dia conosco com uma série de atividades, alimentação, assistência médica, repouso. E à noite, então, quando esse familiar retornar para casa, pode passar aqui e levar o seu ente querido. Por enquanto, as obras estão começando com a qualificação do prédio atual. Mas para o projeto maior, será necessária a ajuda de empresários, que podem doar a partir do fundo do idoso. O valor necessário hoje gira em torno de 4 milhões e duzentos. O empresariado, principalmente aquele que recolhe sobre o lucro trimestral, ele pode até o final do ano ainda acelerar. A obra já iniciou, mas se nós não captarmos esse valor, lá pelo fim do ano teremos que interromper até captarmos esse restante. Nem tudo aqui no Asilo Padre Cacique depende de dinheiro. A relação afetiva entre funcionários e os idosos é um exemplo. Muitos deles perderam o vínculo com a família e dependem do amor e da dedicação dos que trabalham aqui. Tem gente que sai daqui e depois vem aqui para eu querer voltar. Mas não, aqui é uma mãe brasileira. Aqui é o seu lugar. Exatamente, é o meu lugar. Nós temos 150 moradores aqui e cada um é especial, cada um a gente conhece a história de cada um, entende o momento deles, a forma de carinho, né? A gente convive no dia a dia. Mais informações sobre como utilizar o fundo do idoso ou ajudar com doações de alimentos e outros itens no site do Asilo Padre Cacique. Biológico ou adotivo? Um filho até pode ter diferença no papel perante a sociedade, mas no coração de uma mãe eles são todos iguais. A TV Fevale de Novo Hamburgo nos traz histórias de vida de mulheres que apostaram na adoção pelo sonho de ser mãe ou porque decidiram se dedicar a cuidar de quem mais precisa. Casados há oito anos, ter um filho era o sonho de Rosane e Marcelo. Por não poder ter filhos biológicos, decidiram entrar para o cadastro de adoção, onde esperaram em uma fila durante cinco anos. Os pedidos do casal eram repletos de esperança. Onde aquele dia ela estivesse, independente de cor, raça, sexo, a gente amava ela, sempre mandava vibrações de amor para ela. E assim como os nossos familiares, nossos amigos, faziam a mesma coisa. Em novembro do ano passado, a pequena Poliana, de apenas dois anos e meio, entrou para a família. E podemos dizer que o amor e cumplicidade entre mãe e filha foi à primeira vista. Fazia tanto tempo que a gente estava esperando, né? Foi bem emocionante, assim, sabe? Este ano, Rosane vai comemorar pela primeira vez o Dia das Mães. A vida, nestes seis meses, ao lado de Poliana, sofreu muitas mudanças. Nunca pensei, até meio que estava... Será que eu vou ser mãe um dia? Eu sempre dizia, rezava para Deus, dizia, meu Deus, eu não quero passar por esse mundo sem ser mãe, né? Depois que ela veio, nossa, tudo mudou, né? Se criar um filho já requer tamanha responsabilidade, imagine educar nove de uma única vez. Essa é a história da Nair, que há 15 anos adotou a maternidade como seu estilo de vida e dedica seu tempo aos seus filhos do coração. E eu estou, dia a dia, assim, vivendo com eles, como mãe, como família, educando, ensinando. Eles me ensinam muito também, eles me ajudam nas tarefas. Ela é mãe social em um lar que ampara crianças e adolescentes. Por conta das diferentes histórias destes meninos, enfrenta alguns desafios no seu cotidiano. Cada um é de um jeito, cada um. Tu tem que ter uma estratégia de saber como lidar com eles, porque não adianta tu querer na força ou no grito, não adianta nada. Outras crianças também já passaram pela casa de Nair, e hoje estão construindo suas próprias famílias. Eu criei 10 que já foram, já são adultos, já, hoje. Eu tenho, acho que, 10 netos do coração, né, e dois biológicos. E eu, pra mim, são como se fossem meus filhos. Assim como Nair, que adotou nove crianças como seus filhos do coração, Rosane, que conhecemos no começo desta reportagem, tem um único sentimento. E o que a boliana significa pra ti? Tudo. Eu, o que? Ela é meu sol. E nós encerramos hoje com uma homenagem a Bambas da Orgia, que completa 75 anos. O azul e branco que tem a águia como símbolo é a escola de samba mais antiga e a maior vencedora do grupo especial de Porto Alegre. Foi 20 vezes campeã. O aniversário será comemorado a partir das 9h30 da noite, na quadra da escola, que fica na Avenida Voluntários da Pátria, 1387. A entrada é franca. Nós voltamos amanhã, às 7h30, com novas informações. Uma boa noite a você e até lá. Lá em São Salvador, meu samba vai sacudir o pé. Lá vem minha área, vai emocionar, sou o amador, ninguém vai me levar. Eu venho reconhecer o que a Bahia tem, eu sou seguro de felicidade. Lá vem minha área, vai emocionar, sou o amador, ninguém vai me levar.